A vitória é grande resultado do Grêmio, que eu queria que você fizesse uma análise da atuação do Tricolor e também da participação do Turing, que começou hoje a primeira vez como titular. Eu queria que você falasse da vitória do Grêmio, da importância dos três pontos e da atuação do Turing. Márcio Neves, Grêmio Rádio Umbro. Olha Márcio, eu acho que a atuação do Turing hoje foi muito boa, até porque ainda ele está se adaptando, está conhecendo melhor o grupo, mas enquanto ele esteve em campo, ele se entregou, correu, ajudou, fez a jogada do gol. Então ele foi muito bem, até porque é um jogador que briga o tempo todo. Eu estava conversando com ele, até porque fazia bastante tempo que ele não jogava, eu estava sentindo o cansaço dele ou não, conversando, conversei com ele no intervalo, conversei com ele durante o segundo tempo todo. Falei para ele, ele ia jogar até o máximo, até porque ele correu bastante e quando não desse mais, ele iria substituí-lo. Então foi o que aconteceu. Quanto à equipe, a equipe foi muito bem, eu acho que é uma partida muito boa, principalmente na parte tática, onde a gente não deu espaço à equipe do Fluminense e a equipe do Fluminense é bastante enjoada, é chatinha de jogar contra o Fluminense, que é muito bem treinada e valorizou muito a posse de bola. E a gente não deu esse espaço para que eles pudessem valorizar essa posse de bola, principalmente dentro do nosso campo. Eles tiveram maior posse de bola, mas dentro do campo dele. E em termos de parte tática, a gente marcou bem, não dando espaço e acima de tudo a gente construiu bastante. Nós criamos várias oportunidades de gols. Então, com todo respeito ao Fluminense, a atuação do Grêmio foi muito boa e, pelo menos na minha opinião, custou barato 1x0. Eu acho que, pelo que o Grêmio produziu dentro de campo, o placar poderia ser maior. Renato, eu gostaria que você fizesse uma avaliação, já que é a primeira oportunidade que nós temos de conversar contigo após o anúncio de 1x6. O César Pinares já está em Porto Alegre, não vai ficar à disposição tão cedo por conta da seleção chilena, mas eu queria que você fizesse uma análise sobre essa contratação e as características desse atleta, que agora você, nos próximos dias, terá à sua disposição. Simon Bianchini, da Rádio Gaúcha. Olha, Simon, o César é um jogador inteligente, é o meio, por si próprio já diz, a gente estava precisando, até porque nós estávamos praticamente com o Jean e o Jean estava voltando de lesão. E é importante sempre ter dois jogadores na mesma posição. É um jogador que não é à toa que está na seleção chilena. Então, eu sempre falei para vocês que o Grêmio estava atento ao mercado, a gente estava procurando esse tipo de jogador, encontramos. E está de parabéns o Grêmio por ter trazido, pode ter certeza que vai ser um jogador que vai nos ajudar bastante. Como falei, mais um meio, um meio bastante ofensivo, um jogador bastante inteligente, eu conheço muito bem. Então, pode ter certeza que... Hoje nós temos dois grandes meios no Grêmio, que é o Jean e o César. Então, pode ter certeza que todos os dois vão nos ajudar bastante. Não adianta você ter um só. Quem tem um, não tem ninguém. Então, é importante você sempre ter dois jogadores em cada posição, no mínimo. O Grêmio hoje está muito bem servido nessa posição. Renato, o Grêmio abre o retorno com uma vitória importante, consistente, fora de casa, sobre o Fluminense. E você afirmou em dado momento que o Grêmio decolaria dentro do Campeonato Brasileiro. E já foi perguntado em alguns momentos sobre isso. Agora, na primeira rodada do retorno, depois de vencer fora de casa, você acha que finalmente pode dizer, olha, decolamos? Matheus Dávila, Band. Eu acho que eu tenho que continuar trabalhando com o meu grupo. Eu, quando falei isso lá atrás, porque, como sempre falei para vocês, eu tenho total confiança no meu grupo. Então, eu não falei num momento bom. Eu falei num momento que nós não estávamos tão bem no Campeonato. Mas eu falei aquilo porque eu conheço muito bem, eu conheço o trabalho, conheço o meu grupo. Então, eu não vou falar que se o Grêmio já decolou ou não. Falta muita coisa ainda. Falta todo o segundo turno. Eu acho que o mais importante é essa sequência de vitórias. Nós subimos bem na tabela. Praticamente, nós estamos aí, acredito, em oitavo lugar, mas muito próximo do líder do Campeonato. E nós temos um jogo a menos. Então, eu acho que é continuar trabalhando, buscando esses resultados. Muita gente acha que não gosta do Campeonato Brasileiro. Volto a afirmar para vocês, eu sou louco para ganhar o Campeonato Brasileiro. Não só eu, mas todo o meu grupo, diretoria, o presidente. Então, tem pessoas que insistem em falar que o Grêmio não valoriza o Campeonato Brasileiro e gostaria de saber por quê. O Grêmio, em determinados jogos, em alguns jogos, o Grêmio poupa. Alguns jogadores, como todos os clubes brasileiros, poupam. Então, ninguém quer o Campeonato Brasileiro. Eu acho que a maior prova disso são os resultados. O Grêmio está chegando, o Grêmio está encostando os líderes. E eu vou falar pela última vez para vocês. Eu sou louco para ganhar o Campeonato Brasileiro. O Grêmio é grande. O Grêmio é muito grande. O Grêmio está em três competições. E o Grêmio briga nas três competições. E outro dia, até vendo uma entrevista do Marco Braz, o vice-presidente do Flamengo, eu concordo com ele. Hoje, mais do que nunca, o Flamengo disputa a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, o Libertadores e as eliminatórias. Então, o Grêmio disputa o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, o Libertadores e as eliminatórias também. A gente ajuda, querendo ou não, até porque nós temos o Kahneman, nós temos o Panita, nós temos o César nas seleções de seus países. Então, eu acho que isso é a maior prova que nós temos jogadores estrangeiros na seleção, que nós temos um grupo muito forte. Então, o Grêmio, onde ele entra, ele entra para ganhar. Não importa a competição. Se vai ganhar ou não, é outro problema. Agora, é por isso que eu sempre peço que o torcedor confie no nosso trabalho, confie no nosso grupo, quando nem todo mundo joga. Justamente por isso. O Grêmio está classificado na Copa do Brasil, o Grêmio está encostando os ídolos do Campeonato Brasileiro, o Grêmio está na próxima fase da Libertadores. Então, nós temos um grupo bom, um grupo forte, um grupo grande. Então, qualquer time que entra em campo hoje, do Grêmio, não tem aí ser titular e aquele reserva. É um grupo. A gente roda porque eu confio em todos os jogadores. Hoje foi mais uma prova disso. A gente, a cada três dias, vem jogando, vem trocando e vem conseguindo vitórias. Então, pode ter certeza, e o nosso torcedor principalmente, que nós trabalhamos muito, sim, para ganharmos. O Campeonato Brasileiro também, como a gente trabalha muito para tentar ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores. Nós nunca deixamos de lado o Campeonato Brasileiro. Renato, eu gostaria de saber o que o Jean-Pierre dá para a sua equipe, e nem falamos da questão física, você explicou isso na última partida, mas de característica mesmo. Hoje ele distribuiu o jogo com o Luiz Fernando, no primeiro gol, também teve outras oportunidades. O que o Jean-Pierre pode acrescentar para o seu time? É o Gutiérrez, da Rádio Guaíba. O Gutiérrez, eu acrescento a qualidade, né? É um jogo bastante inteligente, é o meia, o meia clássico. Ele ainda tem uns defeitos, que é normal, até pela idade dele, mas que eu venho trabalhando bastante, a cabeça dele já melhorou nesse quesito. E eu, como treinador, procuro lapidar todos os jogadores, procuro aconselhá-lo. Vem voltando de lesão, vem entrando, no último jogo ele entrou, entrou muito bem. Hoje eu tive uma conversão com ele, perguntei como ele estava se sentindo, se ele conseguiria aguentar desde o início da partida, ele falou que sim. Então eu falei para ele dar o máximo de si e quando não desse mais eu iria tirá-lo. Então lá pelos 30 segundos do tempo ele já estava no início de câmeras, eu tirei. Mas é um jogador que tem uma qualidade muito grande. É aquilo que eu falo, em algumas partidas o Grêmio não tinha tanta posse de bola, a gente não criava tanto, como nós estamos acostumados, justamente porque nós não tínhamos esse jogador de qualidade no meio. Então foi importante a volta dele, a gente espera que ele não tenha mais nenhum tipo de lesão. E temos o César também, então é importante um clube grande como o Grêmio. Agora nós estamos muito bem servidos na posição e são dois jogadores que com certeza vão nos ajudar bastante. Renato, mais uma vitória na sequência. Você fala sempre sobre a importância de gerar o grupo. E quero que você fale sobre esse meio para frente veloz que você montou hoje, abastecendo o Diego Tchurim. E também sobre essa atuação do Grêmio no geral. Foi a melhor dos últimos jogos? Você acha que hoje o Grêmio convenceu mesmo em termos de atuação? Bruno Soares, Rádio Grenal. Bruno, a gente procura sempre jogar bem. A gente sempre vai atrás das vitórias. Nem sempre a gente joga bem. Nem sempre os resultados, uma atuação, saem do jeito que a gente espera. Mas a cada partida, praticamente, a gente tem uma equipe diferente. A gente tem que trabalhar em cima das nossas características, características dos jogadores. Hoje, a gente tem uma equipe bastante veloz, porque a gente sabia que o Fluminense iria nos atacar, iria deixar os espaços e nós tínhamos que aproveitar. E aproveitamos. Criamos várias oportunidades. Só não aproveitamos para fazermos mais gols. Mas a equipe teve muito bem o tempo todo, durante os 90 minutos. Aquilo que eu falei, nós não damos espaço à equipe do Fluminense. E criamos bastante. Então, dependendo da equipe que entra em campo, a gente tem um sistema de jogo. Dependendo da equipe que, num outro jogo, tem uma outra equipe, é um outro sistema de jogo. Mas o mais importante de tudo é que, a cada partida, o Grêmio vem crescendo de produção. Esse é o resultado do nosso trabalho. Sempre em busca das vitórias. Até porque a gente trabalha para isso. O Darlan retomou espaço hoje, foi titular. Ele tinha ficado fora de alguns jogos recentemente. Queria que você ia avaliar essa atuação dele. E o espaço que ele tem no grupo, agora também com o problema muscular do Maicon. Se você pudesse comentar também a discussão ali com o Fred, fora de campo. Já foi teu jogador também no Fluminense. Eduardo Moura, do GE. Olha, Eduardo. O Darlan nunca teve fora do nosso plano, não. Pelo contrário. Ele, com o Maico aqui, o senhor Maico, é aquilo que fala. A gente fica rodando o grupo, né? Ele sempre teve espaço. Ele é um profissional exemplar aqui. O garoto que todo mundo gosta. Gosto muito dele. Também tem uma qualidade muito grande. Agora, nem todo mundo pode jogar o tempo todo, né? Então, por isso que a gente roda o grupo. Mas ele sempre esteve nos meus planos. Tanto é que a cada três jogos ele está sempre jogando. E sempre jogando bem. E isso que é o mais importante. É um jogador bastante dedicado. Um jogador importante no nosso grupo. Então, é dando moral para ele, como dou para todos os jogadores. E sempre falo para eles ficarem ligados, espertos e preparados. Porque qualquer um deles pode começar uma partida. Você mesmo falou que ia duas, três partidas e ele não estava jogando. E, de repente, ele começou uma partida importante, difícil, diante do Fluminense e do Maracanã. E se comportou muito bem. Ele se comporta como gente grande. É um bom garoto. É mais um jogador bom que a gente descobriu lá na base do Grêmio. É um jogador que nos ajuda. Independente de quantos minutos ele vai jogar ou qual partida, ele está sempre preparado para nos ajudar. Hoje foi mais uma demonstração disso. Não, o Fred não. O Fred é um grande amigo, um grande jogador. Eu só pedi para ele que estava gritando muito lá no banco. Ele estava apitando o jogo. E na malandragem. Ele está certo. Ele é malandro. Só que eu estava ali do lado e falei para o quarto árbitro. Falei para ele parar de apitar o jogo. Mas ela é um ídolo do futebol brasileiro. Sem problema algum. Nossa amizade vai continuar. Mas ali é aquilo que eu falo. É uma discussãozinha. Não foi nem uma discussão. Só falei para ele que não era para ele apitar o jogo. Mas eu acho que o mais importante de tudo foi a atuação do Grêmio. A vitória, importante também. E o próprio Fluminense veio fazendo uma bela campanha no Campeonato Brasileiro. Ótimo. Boa noite, Renato. Boa noite, Renato. Parabéns pela vitória. Renato, o Grêmio vinha de uma boa sequência de resultados, embalando no Brasileirão, mas não estava tendo grandes atuações. Hoje, mesmo com alguns desfalques, o Grêmio se impôs ao Fluminense, um time de grande campanha. Fez uma grande partida e conseguiu mais três pontos. Até onde pode chegar esse time do Grêmio, Mário Godoy, da Rádio Pachoa? Mário, a gente trabalha para conquistar títulos. A gente trabalha para conquistar o Campeonato Brasileiro também. Volto a repetir. Eu sou louco para ganhar o Campeonato Brasileiro. Até onde nós vamos chegar? Não sei. O desgaste é muito grande. O Grêmio disputa três competições. O Fluminense, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o Fluminense jogou sábado passado. O Fluminense jogou praticamente há dez dias atrás. Oito dias atrás. O Fluminense jogou no sábado. O Grêmio jogou na segunda-feira contra o Bragantino e o Fluminense não jogou. O Grêmio jogou depois na quinta-feira para passar de fase na Copa do Brasil contra o Juventude lá no interior. Frio, sete, oito graus. E o Fluminense não jogou. O Grêmio saiu do sul, veio para o Rio, enfrentou o Fluminense. Depois de oito dias o Fluminense sem jogar. E o Grêmio já havia feito mais de duas partidas. Então é por isso que eu falo. É importante ter um grupo bom, rodar o grupo justamente por isso. Porque senão a gente vai ter problema de lesões. Mas eu acho que o mais importante de tudo são os resultados que a gente vem obtendo. Mas não ganhamos nada ainda em nenhuma das competições. Mas a gente continua trabalhando, brigando, disputando as três competições e ver o que vai acontecer. Mas o nosso objetivo é sempre conquistar títulos. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos.